Então, Lucas, três e bem-vindos a mais um vídeo. E, galera, dessa vez eu passei aqui rapidinho, pessoal, pra tá deixando aí o download do MCPE 0.14.0 Alphabild 4, pessoal. Eu garanto a vocês que é sem erro. Então, pessoal, o vídeo foi o vídeo, só foi isso. Deixa um like aí, né, pessoal? Pra ajudar aí. Bora bater aí nesse vídeo aí, o quê? Uns 25 likes, né? Então, pessoal, é só isso. Até o próximo vídeo e fui! Um paro!